E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta que no RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima o Nemo vai pra Anemonar Para de chorar, rapá, pior que você quer falar de navio, então é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose, oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce Brabo demais, mano E os MCs do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda, só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusar O sino da imortalidade eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos azuis Eu sou o Trapzá Essa foi muito boa, mano, essa foi brava demais Eu mando umas rimas e tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, tem essa que é batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu uso o Raik de Binge, é o Bebbs Calbice Eu sou... Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis, incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua o legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória Ah, o cara fala tudo pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana é algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todo o MC que riu da gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo... Coquete no pescoço Não é pelo tênis do meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zemané Eu sou o Zemané Só que no mar, meu nome, eu tô nadando Já quer falar de corrente de put Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado inteligente? Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encorso o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos só adoram que riaram comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá meu brinquedo aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, é uma piada Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo, ele é Flamengo Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não ganho de zero Manuel, acabe com a sua vida Já que você vira folha Chega o casinha enxado pela torcida Aham, só que rimando, meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians, pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil É difícil, irmão Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo É alvinegro É desse jeito, eu ganho com o Corinthians E mantigo o meu respeito Bate palma aí, família Toda vez que eu tô vendo o Dudu Você tá ligado, é uma noite de filme Ele já chega citando com todos o Luzão Até vários animes Só que nada é verdade Eu fecho um show Cê tá com pouco sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de Tokyo Ghoul Bundão Só pra você poder entender Lucas, eu vou fazendo a rima E você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você Cê fala que cê é monstro Com certeza, tá distante longe Cê nunca vai peitar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda É, é Eu chamei o César pro meu lado Ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco E o Zulusão era um gorila Vem correndo, é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade eu tô com meus irmãos O planeta é meu E cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando sua sessão E se no caso eu sou um macaco gigante Eu piso em você, vacilão Yeah, yeah Não pide permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você, seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Cê tem que entender a sessão Se não pede permissão Aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe, meu meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te peitando É, é Não tem um problema, mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei O mais invejado Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado Porque eu vim de São Paulo E sou o mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final Na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora Lá fora sempre é garvado Mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vé, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso Pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco Eu me sinto calmo Se você é preciso Eu escrevo até um bestseller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu veço perdão Se por acaso incomodei Mas no final da batalha Vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu E com essa taça brindei Bestseller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zinho E foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor cê entender seu custão Eu sei que isso aqui Não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente Te botando no chão? Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende Que minha rima é muito mais na frente Do que a sua Mas na rua Ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro Nesse mundo E nesse campo Dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa Cabe o mundo Hoje eu destruo o seu Porque seu planetinha Nem ninguém Tudo bem Amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida Quis botar no chão Mas todos eles se assustaram Quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado Muito longe igual você Então pode ter certeza Que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os cara acha até Que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo Porque se abaixar Não tem graça Tipo Vedita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou o Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar Que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer Mais casca grossa Aí é intenção É fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil Manda esse arrombado Pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mare Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Então rapaziada Isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Irmãsulo HD Tamo junto É nóis Falou